Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu cantinho, eu sou Fernanda Massa, pra quem ainda não me conhece, muito prazer. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui. Hoje é segunda-feira, vou tentar lançar esse vídeo amanhã, terça-feira, se eu não conseguir, eu lanço na quarta. Gente, eu tenho que fazer algumas trufas aqui pra venda, a maioria já estão vendidas, né? Graças a Deus, a maior parte já está vendida, e aí outras o meu marido vai tentar levar pra vender lá no trabalho dele. Eu já deixei separado aqui, ó, eu vou fazer 50 trufas no total, já tenho aqui 10 forminhas de trufa. Meu chocolate ali já está temperado, o meu recheio ali já está pronto. O recheio que eu vou utilizar é o que eu fiz na live aqui, que eu ensinei pra vocês na live de domingo, que é o brigadeiro branco com geleia de frutas vermelhas. Então quem perdeu essa live, eu fiz um docinho fino, aí em comemoração com o dia dos namorados, que já está chegando, uma opção maravilhosa pra vocês poderem vender. É o coração esculpido com brigadeiro branco e geleia de frutas vermelhas, tá um arraso. Depois vocês entram lá pra assistir, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então, bora lá começar essa produção linda aqui que eu vou mostrar tudo pra vocês. As forminhas já estão todas aqui. Essa forminha aqui, já até passei a referência pra vocês, é a 41, ó. Dá pra ver? Não tá focando muito bem. E aí, tem essas daqui que são lisas. E eu tenho essa daqui que eu comprei recentemente. Essa daqui é nova, eu não utilizei ela ainda. Deixa eu focar melhor. Aí. Ela tem um desenho por cima, tá vendo que linda? E ela é nova, é a primeira vez que eu vou utilizar. Então, as trufas vão sair com bastante brilho, tá? Quanto mais nova a sua forminha for, mais brilho ele vai sair, tá? Claro que não dispensa temperagem. Se a gente fizer uma temperagem muito bem, muito perfeita, a gente consegue um brilho muito... A gente consegue um brilho bem acentuado nas nossas trufas. E aqui, uma dica que eu já passei pra vocês em outro vídeo, é sempre borrifar um pouquinho de álcool 70, passar com... Secar ele com papel, guardanapo de papel mesmo. E aí, você consegue ter uma... É... Um brilho maior nas suas trufas também. Tá? Porque conforme vai passando tempo, essas forminhas aqui, eu tenho ela há bastante tempo, vários anos já, e eu sempre tô utilizando. Então, ela acaba perdendo o seu brilho, ela começa a ficar opaca. Mas é assim mesmo, eu não vou descartar por conta disso, porque a diferença é muito pouca em relação ao brilho. Tá? E a gente consegue utilizar de alguns artifícios, algumas técnicas aqui, pra gente poder devolver o máximo de brilho possível pra nossas trufinhas. Então, bora lá! O chocolate já tá... Vou ter que temperar ele de novo, porque ele já tá perdendo a temperagem. Ó, ele já tá ficando... Mais grosso. Eu vou fazer mais uma vez a temperagem dele aqui. E aí, eu já vou começar a preencher essas 50 trufas aqui. A gente já coloquei todas aqui nas forminhas. Tem 50 aqui no total. Acabou o chocolate, eu peguei mais um pouquinho pra temperar. E aí, estão todas aqui. Pra colocar na geladeira, eu sempre coloco em pilhas de 3. Tá? Não coloco mais. Por quê? Porque senão a cristalização, ela pode acontecer mais rápida na de cima. E a que tá no meio, ou as últimas, não vai acontecer no mesmo tempo. Tá? Então, isso pode prejudicar ficando mais tempo na geladeira o seu chocolate. Então, sempre faz pilhas, assim, de 2. No máximo, misturando 3. Porque, às vezes, a gente tem espaço limitado na geladeira. E aí, ajuda, né? Fazer esses empilhamentos. Então, se você fizer muito empilhamento, pode prejudicar a cristalização ideal do seu chocolate. Porque a de cima vai cristalizar rápido. A de baixo não vai cristalizar tão rápido. Aí, você tira a de cima e a de baixo tem que deixar mais tempo. Tá? E aí, acaba perdendo o tempo. Então, pra otimizar, deixa no máximo 3 pilhas. Mas, essa daqui, eu vou deixar sozinha, porque foi a única que sobrou. Tá? Então, bora lá. Vou colocar na geladeira. Vou deixar uns 10, 15 minutos até ela cristalizar um pouco. Não vou deixar ela cristalizar totalmente, até ficar opaco aqui. Porque eu vou precisar já tirar o silicone. Que é a parte que fica em contato com o chocolate. Pra gente poder colocar o recheio em todas. Fazer a base. E depois voltar pra geladeira. Aí, sim, ela vai cristalizar por completo. Esse aqui foi o recheio que eu ensinei na live, tá? Esse aqui é um brigadeiro branco. Olha como ele tá cremoso. É um brigadeiro branco com geleia de frutas vermelhas. É maravilhoso. Entro depois na live, que eu lancei no domingo. Transmiti ela no domingo, dia 28. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição, aqui embaixo. E peguem a receita. Tá surreal. E essa geleia que eu coloquei aqui é uma geleia artesanal. Que está no meu curso de formação doces finas de sucesso. E eu também vou deixar aqui embaixo pra vocês poderem conferir. É uma delícia essa geleia. Agora eu vou fazer o que? Eu vou colocar aqui na minha manga de confeitar. Todas as trufas já estão ali, ó. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Estão todas aqui já. Algumas já se soltaram da forma. Eu tirei a parte de cima dela, que é o silicone. E já tirei todas as rebarbinhas. Que às vezes acaba saindo um pouquinho. A quantidade de chocolate. Aí eu retirei as rebarbinhas de todas. De todas elas aqui. E já vou vir com a manga de confeitar com o recheio. Desse recheio surreal de delicioso. Esse recheio, gente, ele deixa um... É... Como é que eu posso dizer? Esse recheio, ele deixa um sabor mais cítrico. Pra quem gosta de doces que não seja tão doce. E também mais azedinho. É muito gostoso. Já preenchi todas aqui, tá? Eu gravei em formato de shorts. Vou lançar. Eu montando aqui as trufas. Eu colocando... É... Coloquei na manga. Vocês viram que eu coloquei na manga. E aí eu fui colocando tudo assim por cima. Que facilita muito. Otimiza muito o nosso tempo. Eu preenchi 50 trufas em menos de 10 minutos. Então foi muito rápido. Tem os shorts que eu já lancei. E aí vocês dão uma olhada como que eu preenchi com a trufa. Foi super simples, tá? Bom, o recheio só deu pra preencher 48. Aí sobrou essas duas aqui, né? Faltou essas duas pra colocar. E eu coloquei elas com Nutella. Então esse recheio que eu fiz, ele dá pra mais de 50. Que eu fiz duas receitas. Tá? Então ele dá pra preencher mais de 50. Mais ou menos 55. Dá tranquilo, tá? Como eu utilizei uma parte desse recheio pra colocar nos corações que eu fiz na live. Aí acabei utilizando pra fazer os corações. Então faltou um pouquinho aqui. Mas ele dá tranquilamente pra você preencher mais ou menos 55, 56. Um 58 dá pra você preencher tranquilamente, tá? Com duas receitas aqui. Com essa trufa de referência 41. Então agora eu já temperei aqui o meu chocolate. Tá bem temperadinho já. E como tá frio, a temperatura dele tá caindo bastante. Então tá caindo bem rápido. Então tem que ser rápida pra poder preencher todos aqui. E eu também vou mostrar em shorts como que eu preenchi aqui o chocolate rapidinho. Já terminei de preencher todas as trufas aqui, ó. Estão todas com a base pronta. Tá quase cristalizando já. Eu vou deixar elas um tempinho na geladeira. Enquanto isso eu vou lá, pego ali na escola. E já venho aqui, retiro da geladeira. E depois eu volto pra casa pra fazer jenta. Aí mais tarde eu venho só pra desenformar e já fazer o embrulho. Já desenformei todas elas aqui, coloquei aqui em cima do balcão. Agora eu só vou colocar ela na embalagem já. E a gente já terminou. Eu acabei de perceber que eu tô sem etiqueta, então eu não vou conseguir colocar etiqueta de validade. É, mas enfim, né. Eu vou deixar sem mesmo. E vou só embrulhar aqui agora. Eu já embrulhei todas aqui. E aí eu só vou colocar agora, eu coloco nessa tapoer, que é o Jimmy Leva pro trabalho dele pra vender. E o restante eu vou entregar pros outros clientes que pediram. Aqui só tem de geleia. Aquele brigadeiro branco de geleia de frutas vermelhas. E a minha irmã pegou aquelas duas de Nutella. Vocês viram aí, né, a produção das trufas. Essas trufas aí, gente, eu fiz ela em praticamente duas horas. Foi super rápido. E o que vai te ajudar a você conseguir ter essa produção aí, uma produção alta, né. Que foram 50 trufas em tão pouco tempo. É planejamento e organização, tá. Sempre tem que ter planejamento e organização pra qualquer coisa que a gente for fazer. Independente de qual assunto, né, que a gente for trabalhar, que a gente for tratar. Se você gostaria de iniciar, né, no ramo da confeitaria aí, já fazendo as trufas. Você vai começar comprando, né, as firminhas. Eu passei referência pra vocês, que é da BWB. Que são três partes. Tem a parte de acetato e a parte de silicone. E ela tem a marcaçãozinha certinho pra você colocar a quantidade exata de chocolate. E a referência dela é número 41. Eu tenho mais ou menos umas 10 formas dessa, com 5 cavidades. Mas a gente tem que pensar que a gente tem limite de espaço também, né. Aqui no meu ateliê ele não é um espaço muito grande. A minha geladeira também, ela é uma geladeira pequena, então ela não comporta tanto espaço. Eu teria que tirar tudo que tem dentro pra poder arrumar espaço. E a gente consegue empilhar, né, vocês viram que eu mostrei, que a gente consegue empilhar três formas por vez. E aí a gente consegue otimizar o espaço aí na geladeira. Mas depois que a gente for levar, quando a gente faz a base, a gente não pode simplesmente colocar uma em cima da outra. Ou seja, eu faço isso aqui porque eu já tenho o costume, então eu já sei e não vai danificar as minhas trufas, tá. Então tem que ter o jeitinho pra você conseguir colocar uma em cima da outra sem danificar as trufas de baixo. Então pra que você possa otimizar aí o tempo e ter uma maior produção, é. As dicas são, tenha uma quantidade razoável de formas pra você trabalhar, se você deseja mesmo fazer. Porque não adianta comprar 15, 20 unidades e você não vai fazer, tá. Tem que ser se você realmente for fazer. Pra começar, vai começando devagar. Compra umas três, umas quatro formas. Ela custa em média de cinco a sete reais. O preço que eu pago é mais ou menos isso aqui. Você encontra ela pela internet também. É só colocar lá, forma de trufa, BWB 41, vai aparecer pra você. E aí hoje em dia a gente consegue encontrar aquelas formas maiores com mais cavidades. E aí também facilita. Ela é um pouco mais alta o valor, mas também otimiza aí o seu tempo. Porque você consegue utilizar uma única forma pra fazer bastante unidade de trufa. Então tem a questão da quantidade de formas. Você já tem o seu recheio pronto. Você faz um dia antes pra poder utilizar no dia seguinte. Então isso vai facilitar. Já se organiza pra produzir o recheio antes. Porque ele já tá bem geladinho. Pra você conseguir aplicar. E a temperagem do chocolate. Você já tá aí familiarizada com a temperagem do chocolate. Porque trufa, ela vai uma camada mais grossa de chocolate. Então o cliente sente. Então evita trabalhar com chocolate fracionado, com cobertura. Pra quando você vai utilizar uma quantidade maior de chocolate. Pra cobrir pão de mel, pra fazer cobertura de pão de mel, cobertura de bombons. Pra fazer hipermeabilização do cone trufado. Você pode utilizar o fracionado. Tá? Como é uma fina camada, a diferença... O cliente não vai nem sentir. Tá? Então quando for uma quantidade maior. Como trufa, ovo de páscoa, barro de chocolate. Aí sim vai uma quantidade maior. Aí você procura utilizar sempre o chocolate nobre. Se você já conhece a técnica de fazer a temperagem. Isso vai facilitar muito também o seu trabalho. Tá? Então nós temos a forma. Quantidade de forma. A gente tem a questão do recheio já estar pronto. A gente tem a questão do... Do chocolate. Você fazer a temperagem. Então você conseguindo fazer nesses processos. Você vai ter uma produção maior com menos tempo. Então essas foram as minhas dicas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa pra mim aqui nos comentários. E eu não poderia deixar de informar pra vocês. Que o meu curso de doces finos de sucesso. Se você deseja entrar pra essa área. Pra esse nicho da confeitaria que tá crescendo cada vez mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você. Pra você poder conhecer. Tem muito conteúdo. Eu ensino muitos recheios. Coberturas. Finalizações. A gente vai fazer muitos recheios. Tem também precificação. Vou disponibilizar também bônus pra vocês. Vou disponibilizar uma planilha automatizada. Pra você conseguir fazer a sua precificação. Modelo de contrato. Tem muita coisa. Mas se você quiser conhecer. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Tá bom? Gente. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E a gente se vê aqui no próximo vídeo do meu canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.